Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então gente, hoje eu vou te mostrar um fato bem interessante que aconteceu lá na Áustria. Em supermercado lá na Áustria. Uma aranha armadeira foi encontrada perambulando em um saco de frutas de banana na Áustria. Lá na supermercado na Áustria. Essa aranha, segundo o Game of the Regards, é considerada como a aranha mais mortal de todo o planeta. Não só do Brasil, de todo o planeta. Essa aranha, pode ser encontrada em todo o Brasil, como eu disse antes. Pode ser encontrada em todo o Brasil. E principalmente, em São Paulo. Principalmente em São Paulo e na Amazônia. Essa aranha, ela pode te matar em uma hora ou menos. E causa uma ereção de quatro horas. Então, se você vê uma aranha dessa, toma o máximo de cuidado. Se previndo, não verifique seus sapatos e meias. Então, esse foi o vídeo. Tome cuidado e fui. Tchau.